Para fugir do calor excessivo e da chuva, nada melhor do que patinar no gelo em uma área coberta. E essa atração que este shopping de São José dos Campos oferece aos clientes. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Robson Mikil, que é o gerente de marketing do shopping. Robson, tanto as crianças quanto os adultos podem participar? Exatamente. A pista de patinação no gelo, que é a campanha de férias de verão do Vale do Sul Shopping, ela é destinada a todas as faixas etárias, tanto crianças quanto adultos. Inclusive, as crianças de 2 a 5 anos, elas podem utilizar um carrinho, que foi elaborado especialmente para essas crianças, e um carrinho que é utilizado com o auxílio de um monitor. E o horário de funcionamento? A pista de patinação está aberta ao público todos os dias, de segunda a segunda, das 10 às 22. O preço? R$ 20,30 minutos de patinação para os adultos, e as crianças vão pagar R$ 10 e utilizar o carrinho durante 5 minutos. Agora, Robson, quem não sabe patinar, pode encarar essa diversão? Pode sim. Inclusive, nós temos vários monitores que acompanham as pessoas que vêm patinar, que inclusive ajudam as pessoas, as crianças a patinarem, ensinam algumas técnicas básicas da patinação no gelo. Agora, além da pista, tem outras atrações aqui no shopping? Exatamente. O Vale do Sul, além da pista de patinação, também oferece o cinema, que conta com uma programação também destinada a todas as faixas etárias, com vários lançamentos para as crianças, né? E nós temos um parque também destinado às crianças e a praça de alimentação. É lazer completo aí para aqueles que querem vir ao shopping e aproveitar as férias. Robson, muito obrigada pelas informações. Lembrando que quem quiser aproveitar a pista de patinação, a entrada é a praça de eventos próxima ao cinema. Patrícia Lima, de São José dos Campos, para o Bande Cidade. Tchau.